Fala rapaziada, voltando com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série sem FP, que eu trago pra vocês com muito amor e carinho rapaziada Muito obrigado tá, quem ajudou bastante nos últimos episódios, deixou bastante like Não esquece de fortalecer, vamos tentar bater sempre aí os 800 likes Pra gente ter vídeos aí todos os dias rapaziada, pra mim não desanimar, pra mim não desistir do nosso canal Como eu falei né, já são mais de 100 e poucos episódios né E mesmo assim né, o nosso canal não cresce da forma esperada Mas seguimos na luta né rapaziada Eu acho que eu vou fazer isso aqui mesmo, por enquanto eu vou guardar minhas forragens Eu não vou gastar em DM nenhum e vou pegar o Fred aqui Porque o Bakayoku não tá rendendo aqui de volante, eu tava usando ele Então eu vou lá pegar o Fred no catálogo já e vou botar o Dawrit também ali na lateral E vou mudar a posição do Royce ali, que daí ele vai ficar de boa Então, finalmente é que eu decidi qual jogador eu vou pegar, vou pegar o Fred mesmo Vou pegar o Fred pra colocar no nosso time titular de volante Porque mano, a carta dele é top, tá ligado Aí ó, 93 de agilidade, é o volante que marca e ainda sabe jogar, tá ligado Ele vai fazer boa dupla com o Vidal, acho Qual será a melhor cartinha pra botar no Fred? Eu vou botar a sentinela aqui então, defesa e físico Aí a gente usa Porque ele já é rápido né Aí ele vai ficar mais forte no físico, eu acho Ganha mais 10 de força Né, aí fica um pouquinho Qualquer coisa a gente testa outras ali A gente já jogou né, algumas partidas aí offline Então por isso que a gente tá 8 barra 4 Eu adiantei né, alguns jogos A gente tava 6, 4 Só que eu acabei jogando mais né, do que esses jogos aí Porque eu ganhei uns desconex também Então ferrou, a WL tá ferrada Aqui não ganha entrosamento Então tem que pegar volante pra MC E MC pra meia Fala, foda-se Hummm Lousano Mas é Lousano normal né Vamos Zola, filha dama Ah, que ódio, cara Ah, busca Ótimo, ótimo Ah, que ódio, cara E aí é pouco louco, beleza E aí é pouco louco, beleza E aí, Berserk Beleza Bom, então né rapaziada A gente ficou né, no No prata né Porque eu, 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 mano Olha, o que eu passei rapaziada De raiva nessa WL Não tá no GB, mano Eu quitei, mano Mais de 10 jogos rapaziada Quitei mais de 10 jogos E é pra mim a sanidade mental rapaziada Eu vi os caras criticando lá Ah, tô num kit Tá quitando as partidas Não sei o que Mano Não é isso rapaziada Não é que não tem falta Se fosse falta de vontade De trazer conteúdo pra vocês Eu não postava mais vídeos Se fosse falta de vontade De, de ter vontade De criar, de passar Se fosse falta de vontade Como alguns falaram aí No, no último vídeo Eu não postaria mais Eu não estaria mais Pro canal, tá ligado Eu não estaria Eu dei o máximo Eu dou sempre a vida Em todas as partidas Só que, mano Não dá, cara Não dá Aqui no Xbox Eu pego A maioria dos caras aqui Tem um time melhor que o meu E também joga melhor do que eu Então o que eu vou fazer, tá ligado O que eu vou fazer Eu já peguei ouro 1 Com esse time Basicamente esse mesmo time E agora Não adianta, cara Quando eu perder mais de 6, 7 partidas Eu vou deixar assim Ou no prata Ou no ouro 3 Pra não se estressar mais Rapaziada Fred chegou Pra fundar o time Square Battles Vamos lá Não deu pra pegar o Elite Porque essa bosta de Xbox Ficou a tarde inteira Fazendo com o doce Pra ligar Mas deu pra pegar Pelo menos aí 11k E 3 pacotinhos Ah, mano Sabe de uma coisa, velho Eu não vou esperar Tots Eu não vou esperar Porcaria nenhuma Porque eu tenho que postar Vídeo amanhã no canal E o que eu vou postar Lá no canal? Vou ficar postando Choro, meu Eu vou postar os packs, mano Foda-se Vou tirar aqui agora Vou fazer mais desafios aqui, ó Saiu Tem 3 desafios novos Pra fazer aqui, ó Vou abrir tudo, mano Foda-se Que Tots Eu não vou tirar Tots nenhum, cara Então tá, rapaziada Desafio da série A aqui Na Couch A Precisava, né 11 jogadores raros Na E75 De entrosamento Então vamos mandar Que ele é um jogador Impulso aí, né Da série A 600 Aí fecha Acabou Ah, não vai contar Como raro Contou? Tá Jogador raro da UF Tá bom Então tá aí, rapaziada Desafio da Bundesliga Eu tive que comprar 2 jogadores ainda aqui 3, né Na verdade Porque o nosso clube Ele tá Gastei tudo No 80 a mais, né Aquelas atualizações De 80 a mais Então eu perdi Bastante coisa aqui Porque eu sempre Consegui fazer os DME Sem entregar Sem comprar Jogador no mercado, né Mas dessa vez Eu consegui Deu Tá pronto, rapaziada Final Copy Stay and Play Que DME chato, hein Ravelli 5 clubes 5 da mesma liga 3, né Do mesmo país Mínimo 3 Do mesmo país Demoramos um pouquinho Aqui pra fazer Então Vamos mandar Não, não é Eu não acho tudo isso Vidal, mano Mas ele é bom É bom Pode fazer Pode fazer Deixa eu dar uma olhada Aqui na lista De transferência Tem 4 itens Que vem vendido Beleza E aqui Esses caras aqui Esse aqui pra mandar É, deixei mesmo Tá 42k no caixa, né Ganhamos um pouquinho De 11k, né Das recompensas Quad Battles Era pra ter pegado Elite 1 Mas eu não consegui Por causa que o Xbox Não ligou E eu vou abrir Os packs, mano Eu vou abrir Porque senão Não tem conteúdo Tá ligado Não tem conteúdo Pro canal E provavelmente Depois a gente Vai fazer um farmzinho Também Então eu vou começar Pelos piores pacotinhos Aqui Pacote ouro prêmio Junco Tem pack do farm Aqui também, né Vamos ver O que vem de bom Aqui Nada, nada, nada Mas guardamos Para as ligas Não tem conteúdo, né Tipo, lá pro canal O que eu vou postar Lá no meu canal Onde aí Vou postar Ah, a gente ficou Jogou Weekend League E até o Prata Tá ligado Wallcourt Boa Qual pack é esse? Meu Deus Sonaldo Porra, mano Sonaldo Finalmente Eu queria muito Ele de primeiro dono Pra poder Utilizar no time Eu sou apaixonado Por essa carta Do som Vamos Rapaziada Agora sim Que delícia No packzinho Mais podre possível Já vamos botar ele no time Vamos botar ele no time Junto com o Mares Ah, era só isso Que eu queria Rapaziada O sonaldinho De primeiro dono Que delícia Agora sim Agora sim Eu animo Vamos ver qual o valor Dele no mercado Mas eu não vou vender Porque eu acho Que eu vou utilizar ele Botar um caçador Nele Não sei Eu acho que eu não vou vender Não, mano Mas 80k Eu acho que esse pack Era do farming Se a gente tirar ele repetido Depois Aí sim Vamos pra esse pacote Prêmio de jogadores O sonaldo É muito bom Olha aí Mais um walkout Dois walkouts Seguidos Da Espanha Zagueiro Nossa Piquê Rapaziada Piquê Muito Mais Forragem Caralho Dois walkouts Seguidos Rapaziada Uns packs podres Pacote ouro prêmio De jogadores E o Patrick Falando ainda pra mim Ai Segura os packs Eu falo pra vocês Rapaziada O Patrick Ele só dá a cal errada O Patrick Só dá a cal errada Segura os packs Pros totes Não sei o que Mano Vai ter muito walkout Ainda Tem aqueles pacotes Lá de Três jogadores Cinco jogadores raros Mais forragem Pra nós Ai Finalmente Acho que a gente Vai conseguir melhorar Esse time Aí sim Aí sim E não esquece Rapaziada Metinha de 800 likes Nos vídeos Já até passou Muito obrigado Já até passou No último vídeo Vamos começar A aumentar Essas metas Que vão fazer O nosso canal Crescer No Youtube Mais um pacote Premium De jogadores Esses vêm Três raros Finalmente A IE Tá olhando Pra minha conta Olha aí Rapaziada Agora é telão Três walkouts Seguidos Não dá Né cara E é o Davidson Sanchez 8x3 Né Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tem mais ainda O Tem mais Aquele O Black Ainda que a gente Não vendeu Né Tá Esse pacote De contratos Variados Aqui a gente Abre só Pra Né Vamos lá Prime Eletro De jogadores Seis raros Cara Algum Desses packs Deve ser Do farm Algum Desses packs Certo Que era do farm Não sei Se foi Do som Mas algum Tenho certeza Que era do farm Mais um pacote Prime Pequeno De jogadores Com três Raros Ah Esse pacote Pequeno É bugado Jurei que ia ser Wallcouch De novo Mas é o que 8x4 8x3 É o Oscar Né É o Oscar 8x3 Tá bom E dos desafios Né Da liga Bundesliga E CLA Agora o prêmio De jogadores Variados Esse não Veio nada Prata Do Sheffield Nem vi Ali Depois eu vou Ver Vou ver Depois ali Prata Do Sheffield Vamos ver Aqui Vamos ver Se ele vale Muito 5k Aham 5k Vale Ah mas eu vou Guardar Rapaziada Vou guardar No clube Porque eu tenho Que fazer o Sheffield Pacote prime De jogadores Variados Agora Nada E Éder Armando Som na frente Isola de ponta É pode ser Também Tem impulso Da PL Impulso Da Série A Impulso Da Bundesliga E 5 jogadores Raros Da La Liga Então tá Vamos conhecer aqui 5 jogadores Ouros Da Premier League Esse aqui tem que ir Um all count Não me vem Com Rubem Neves Quero um all count Nossa Olha aí Que triste Só porque eu falei Vai vir um Rubem Neves Quer ver Nossa Madison Police City Den Donter James Só bosta Alguém mitou Nesse pack Aí Ah é que Esse era podre Mesmo Esse aqui Que é o bom Impulso Da PL Esse aqui Que é bom Esse é Quatro deles Raros Esse que é bom Né rapaziada Rubem Neves Quer ver Matite Que ridículo Matite Gomes Gray Tá bom Já tirei um som Já tirei um piquê Patrick Tá ótimo Impulso Da Série A Não vai vir Nada Não vai nem brilhar Esses quatro Esses quatro Esses quatro raros Quer ver Não vai nem brilhar Aí eu falei Vocês acham que coisa que a EA dá Vai ser coisa boa EA não dá nada pra ninguém Ah esse aqui é cinco jogadores Ouro raros da La Liga No mínimo Um oito seis Olha aí cara Meu Deus Ele tá muito Nervado Nesse aqui Tá louco E agora o impulso Da bunda Ah pelo menos esse Né EA Telão só 8481 Então tá aí rapaziada DME do Sheffield Aqui que ele é bem caro Eu tinha seis cartas Aí e comprei aqui Algumas 2.300 O IGA Esse de bronze aqui também Vamos mandar aqui então Pra ter mais um pacote pequeno E completar o Sheffield Da Premier League Esse aqui dá um pacote pequeno De jogadores raros variados Esse pack aqui é bom? Será? Pode ser o que seja Telão? Informe? Belga? Atacante? BNTQ? Não dá pra vender né? Ou dá? Esse pack é inegociável? Dá Dá pra vender Boa 17k 12 É preço de Já recuperamos aí Boas coins Esse BNT aqui Eu vou vender eu acho 11k 10k Esse aqui eu vou vender E isso aqui A gente guarda Agora só pra ver O que a gente tem aqui De forragem Pra poder fazer DME Algum DME Tem um monte de carta Aí tu dá uma balançada Aqui ó Já Viram 53 de elenco Aqui Trozamento Aí ó 54 Aí ó Tem um elenco 8-9 E mais isso que ainda ó Se misturar com os 8-4 Então Quando sair algum DME Bom aí Eu acho que no Berguin não compensa Pra mim Apesar que o Berguin Daria link com o som Berguin Som É que eu tenho medo De gastar cartas Nesses DMEs Aí ó Tipo Tipo o Berguin Daria link com o som Dá pra botar Berguin Som Berguin na ponta Som na frente Só que teria que colocar Uma carta de finalização Nele né Um franco atirador Que daí daria agilidade Frieza e finalização Guardar pros garantir a torce Terça-feira né Vai ter a garantia A torce da comunidade Não sim Tem que sempre Se lembrar disso né Também Que vai ter saída E a DME de garantia A torce da comunidade Mas se os torce da comunidade Eu ver que não tem Nenhuma carta Que possa entrar no nosso time Eu não vou fazer O garantia a torce da comunidade Se Se não vier Nenhuma carta boa Porque daí que adianta Tá ligado Vou botar por aqui mesmo Ó Porque no caso agora Pra entrar Entrar no time aqui A única coisa que ia mudar Ia ser o som Ia só entrar o som ali No ROIS Porque sei lá Aquele ROIS ali É meio Zoado por causa do fôlego Né cara Olha Fica com 7 aqui O som O problema desse ROIS É o fôlego dele Né mano 78 O som Aguenta mais Né Bota um som Caçador Ele aguenta mais Ali E ele é 5 de perna ruim E ele é 5 de perna ruim Também O som Ele ficará 8 e 8 Né Pode Pode mandar E daí manda o link Do footlink E daí eu vejo O Fifinho O top Tá Eu vou comprar Aqui as cartinhas Então SA pra ata E aqui ó É O Yether Aqui ó SA pra ata Ele fica com 6 Aí eu só vou ter que pegar SA pra mim Né É Pela primeira vez Consegui pegar um E bastante gente Listando SA pra mim Sim Tiramos som nos packs Eu sempre Eu sempre curti Muito o som Né cara Sempre gostei Pra vocês que lembram Do início do FIFA Sempre Gostei do som Eu queria Eu acho ele Assim O som Junto com o Mbappé E o Neymar E os jogadores Que são Roubados no jogo Claro Pra agora No FIFA Ele não é tão roubado Assim Deixa eu ver Como é que fica Com o Franco Atirador É que eu acho Que com o Franco Atirador Dá mais Finalização Deixa eu ver E é agilidade Aumenta a agilidade E a finalização É que eu acho Que assim Velocidade Eu vou deixar ele Primeiro com o Franco Atirador Aí se ele não render Com o Franco Atirador Eu boto um caçador Porque o caçador É caro Depois dessa partida Que eu já vejo Vamos lá Vamos testar o Sonaldos Caralho Olha o time Que eu já Tenho que enfrentar Vai se fuder Que bola do Zola Pra estrear já Com o pé direito Fredin Olha o Sérgio O Sérgio Ramos Louco Indo pro ataque Que bola Olha o Zola Cara O Zola Aparecendo Numa posição Numa posição Depois eu abro Depois eu abro Ali o Fipento Quando acabasse A partida Tu manda Manda de novo O link Pênalti Vou bater Com o som Vamos bater Com o estreante Fecha a Zaga Boa Sonaldo Então é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esquece De deixar o teu gostei No canal Pra bater Essa metinha De 800 likes Chegou Mais um reforço Pro time Sonaldinho Que já está Com dois jogos Três gols E três assistências Espero que ele Jogue melhor Que o Royce O Royce Não curti muito Ele Cansa muito rápido Apesar do overall Ser 89 E estamos Cheios de forragem Tem mais 40k Dá pra gente Voltar a fazer Um farm Então É isso Rapaziada Grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus Somos Juntos E é nóis Tchau 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 Tchau